A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. A casa de hóspedes. Este é o nome do poema, escrito por Rumi, um poeta do sufismo. Amigo ouvinte, deste modo, damos início ao programa Café Literário desta semana. Tem sido uma alegria muito grande poder interagir com você que nos ouve. Receber os seus comentários através da rede social Facebook. Eventualmente, através de e-mail ou algum contato telefônico. Essa experiência é bastante enriquecedora. O programa Café Literário tem apresentado livros, autores, ideias que falam de uma mensagem positiva, otimista, de confiança na vida, em Deus, no ser humano. A experiência da leitura é sempre algo muito positivo. Porque quando nós mergulhamos nas páginas de um livro, através de uma leitura cuidadosa, reflexiva, eu diria até meditativa, de certo modo. Nós começamos a pensar de outro modo. O mundo tem exigido de cada um de nós uma mudança de foco. Uma mudança de foco. Temos sido bombardeados por informações que nos falam de uma realidade muito difícil, com inúmeros desafios sociais, econômicos, políticos, psicológicos, existenciais. E isso faz parte da vida aqui na Terra. Mudança de foco porque nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, concentrar esforços de atenção naquilo que há de positivo. Não é negar o negativo. Não é ignorar os problemas da atualidade. Pelo contrário, olhar para esses problemas, enfrentar esses problemas. Entretanto, é mudar a forma de compreendê-los. Entender que o nosso planeta vivencia uma crise. E toda crise promove mudanças e crescimento. Por isso, o programa Café Literário tem falado de ideias, de livros e de autores que trazem uma mensagem positiva nesse sentido. E no programa de hoje, nós vamos abordar um livro que é muito interessante, querido ouvinte. Um livro que chega ao Brasil no momento oportuno. Quando eu tomei conhecimento da obra, ela estava ainda na edição em inglês, no original, de 2010. E também uma versão em espanhol. Só que, ano passado, 2017, ficamos muito felizes porque o livro foi traduzido para o nosso idioma, em língua portuguesa, por uma editora que fica em Teresópolis e se chama Lúcida Letra. Então, o amigo ouvinte vai poder adquirir essa obra. Eu me refiro ao trabalho de uma psicóloga norte-americana que se chama doutora Christine Dineff, a respeito da autocompaixão. É uma obra importantíssima, seja do ponto de vista da produção acadêmica na área da psicologia clínica, eu diria também psicologia da personalidade, psicologia do desenvolvimento, de certo modo, mas especialmente psicologia clínica, e para todos aqueles que temos interesse numa melhor qualidade de vida. Falar da autocompaixão é falar de um tema, amigo ouvinte, dos mais importantes. A autora vai abordar esse tema sobre vários aspectos. O livro se chama exatamente Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Veja que o título é muito sugestivo. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. O livro pode parecer, assim, de certo modo, um livro de autoajuda, se bem que um livro de autoajuda também pode ser um livro muito bom. Mas eu adianto para você, ouvinte, que esse é um livro técnico. Ele foi escrito numa linguagem simples. Como você pode ver os vídeos da doutora Christine Dineff também na internet, no YouTube, tem muita coisa dela com legenda. Ela tem uma fala direta, simples e com muito conteúdo. Mas o livro, eu afirmo, é um livro técnico. Porque é todo ele baseado em pesquisas na área da psicologia clínica. A doutora Christine Dineff, ela hoje é considerada uma das pessoas mais importantes, eu diria mais, é uma referência em psicologia clínica, nos estudos que se voltam para a autocompaixão. Esse é um tema que nós vamos abordar hoje aqui com base nos estudos dela. Mas para deixar bem claro, que a doutora Christine Dineff, ela tem uma série de artigos que falam dos seus estudos, das suas pesquisas na academia, na universidade, nos Estados Unidos. Aliás, que em parcerias com vários pesquisadores de outros lugares do mundo, onde, então, ela fundamenta a sua teoria a respeito da autocompaixão. Ela parte do princípio que nós, habitualmente, somos muito rígidos conosco, somos muito severos e somos dominados por pensamentos autocríticos muito severos. Ela consegue mostrar nos seus estudos que, quanto maior a capacidade autocompassiva de uma pessoa, maior o seu grau de bem-estar, sobretudo em situações onde essa pessoa comete erros, onde essa pessoa tomou decisões na vida que não foram as melhores. E abordar esse tema se torna muito importante, porque nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, em que ninguém gosta de se perceber mediano, todo mundo quer ocupar altos cargos, todo mundo quer ser top do top, digamos assim, e lidar com fracasso, lidar com medo, lidar com a insegurança. Isso pode fazer a pessoa, no contexto dessa sociedade, se julgar como fraca, covarde e incompetente. Então, esse é um tema dos mais valiosos. E, como vamos abordar em seguida, no fundo, nada tem a ver com autopiedade e autocomiseração. Nada, absolutamente nada. Então, a doutora Christine F., num dado momento, já nas primeiras páginas do livro, ela diz assim, é preciso parar com o auto-julgamento, de uma vez por todas, e exercitar as auto-avaliações. Parar com os rótulos de bom ou mal, e simplesmente se aceitar de coração aberto. Devemos nos tratar com a mesma bondade, carinho e compaixão, que dedicamos a um bom amigo, ou mesmo a um estranho. Não há quase ninguém a quem tratemos tão mal quanto a nós mesmos. E como o enfoque dela é basicamente clínico, nós vemos que a experiência de consultório tem confirmado isso. Quantos quadros depressivos, por exemplo, estão associados a isso? Há uma autocrítica muito severa. Quantos quadros ansiosos também estão associados a isso? Desse modo, amigo ouvinte, ao longo de 13 capítulos, ela vai abordar inúmeras questões vinculadas ao tema da auto-compaixão. Como, por exemplo, na parte 1, ela responde a uma pergunta. Por que auto-compaixão? E aí, então, ela vai falar de descobrindo a auto-compaixão. E no capítulo 2, acabando com a loucura. Na parte 2 do livro, os principais componentes da auto-compaixão, que nós também vamos falar daqui a pouco, ela, então, vai falar do tripé, digamos assim, da ação auto-compassiva, que é, primeiro, que é o capítulo 3, ser gentil consigo mesmo. Capítulo 4, estamos juntos nessa. Capítulo 5, estar plenamente atento ao que é. E na parte 3 da obra, ela aborda, então, os benefícios da auto-compaixão. Ela vai falar de um tema altamente atual, que é a resiliência emocional. E num programa, mais para frente, nós vamos conversar com um especialista em resiliência. Mas isso é só um parênteses. No capítulo 7, ela fala, saindo do jogo da auto-estima, motivação e crescimento pessoal, a auto-compaixão em relação aos outros, compaixão pelos outros, pais auto-compassivos, capítulo 11, amor e sexo, e depois, concluindo a obra, a alegria da auto-compaixão. A borboleta emerge, auto-apreciação. E é interessante, que ao longo das páginas do livro, ela apresenta inúmeras vivências. São pequenos exercícios, que todos nós podemos fazer, para aplicarmos esses conceitos importantes da auto-compaixão. Ela nos ensina, que da mesma forma que nós podemos dedicar compaixão ao outro, o que tem sido exaltado pelas espiritualidades em todos os tempos, nós também podemos e merecemos dedicar essa mesma compaixão para nós mesmos. Porque eu não posso tratar o outro com educação, com aceitação, com gentileza, com empatia, com consideração, em relação a mim mesmo, tratar-me de outro modo, de uma forma autocrítica, severa demais, rígida, condenando, desaprovando, e assim por diante. Vale a pena, então, querido ouvinte, conhecer essa obra, da doutora, da psicóloga norte-americana, doutora Christine Neff. A obra se chama Autocompaixão, pela editora, Lúcida Letra. Vale a pena comprar, ler, meditar, praticar os exercícios sugeridos por ela. Estamos apresentando o programa Café Literário. A doutora Christine Neff nos faz compreender que a Autocompaixão está associada ao bem-estar. Não tem absolutamente nenhuma relação com Autopiedade e Autocomiseração. Normalmente, as pessoas temem um pouco esse assunto, a Autocompaixão, porque elas se preocupam com o seguinte, digamos que, numa determinada situação, eu tenha me equivocado, tenha cometido um erro, e aí me envergonho disso, posso fazer culpa. Entrar em Autocompaixão, muitas vezes, nós acreditamos que isso vai despertar uma certa preguiça, uma certa conivência com o nosso próprio erro, de tal modo que a gente vai ficar acomodado no erro, quem sabe até justificando o erro. Isso não é Autocompaixão, isso é um outro processo. Na Autopiedade, eu tenho pena de mim, pena de si próprio, é só um processo neurótico, é um processo que expressa a minha imaturidade emocional. Autocomiseração não é muito diferente. Agora, Autocompaixão é um outro conceito, e a gente precisa corrigir isso, porque hoje, no campo da psicologia clínica, a literatura norte-americana, a literatura portuguesa, eu me refiro a muitos trabalhos em Portugal mesmo, tem utilizado essa expressão, a Autocompaixão, como recurso de resiliência, de recuperação de traumas, a Autocompaixão, reduzindo a ansiedade, a depressão, o estresse, traços neuróticos que nós temos, o processo de ruminação, vergonha, e ao mesmo tempo, Autocompaixão, associada ao aumento de satisfação com a vida, autonomia, autoconfiança, sabedoria, felicidade, otimismo. Nós falamos de ruminação, esse é um tema importante, porque quando nós temos a nossa mente dominada por uma autocrítica muito severa, diante de um erro, diante de um equívoco, por exemplo, vem a culpa, o arrependimento, e a pessoa começa a ruminar aquilo, coisas do tipo, eu não deveria ter feito isso, afinal de contas, eu já sabia qual era o caminho certo, eu tenho uma religião, eu tenho valores espirituais que dão sentido à minha vida, por que eu fui capaz de fazer isso? Como assim? Então, a ruminação é esse processo, ruminar é isso mesmo, os animais ruminam alimentos, nós ruminamos ideias, é aquilo que fica na mente da pessoa e adere à atividade mental, e eu fico dominado, subjugado por esse processo mental. A autocompaixão, ela tem a capacidade de romper esse circuito de sofrimento mental e emocional que a ruminação promove, não só a ruminação, mas a vergonha e outros tantos processos. Um grande monge budista e psicólogo clínico, Jack Kornfield, um dia escreveu que se a sua compaixão não inclui você próprio, então, isso é incompleto. A autocompaixão tem um valor terapêutico na realidade. Quando a gente tem pena da gente mesmo, isso é um outro processo como nós já explicamos, então, quando as pessoas se sentem mal pelos próprios problemas, na verdade, nós tendemos a esquecer que outros têm problemas similares ou piores e ignoramos as boas conexões que têm com os outros. Então, a pena de si acaba por enfatizar sentimentos egocêntricos e de apego ao sofrimento. Toda pessoa que cultiva esse estado mental e emocional de autopiedade, que não é autocompaixão, ela acaba por se apegar a esse egocentrismo, na verdade, é um sentimento egocêntrico e um apego ao sofrimento. Então, a doutora Christine F nos ensina que a autocompaixão tem três elementos importantes. Primeiro deles, autogentileza e não autojulgamento. Como assim? É muito importante que cada um de nós aprenda a desenvolver uma capacidade de carinho e compreensão com a gente mesmo. Quando a gente está no quadro de sofrimento, quando a gente erra, ou quando a gente se sente inadequado, experimenta vergonha, qualquer coisa assim, não é para a gente ignorar a dor e ao mesmo tempo também não dar muita importância à autocrítica. Então, a gentileza, a autogentileza, que é diferente do autojulgamento, faz com que eu aprenda a me tratar com mais cuidado, com mais compreensão, em vez de julgamento áspero. é me acalmar e me reconfortar ativamente. Esse é o primeiro ponto, autogentileza versus autojulgamento. O segundo componente da autocompaixão é a nossa humanidade comum versus isolamento. Como assim? É preciso que cada um de nós veja a própria experiência como parte da experiência humana maior, não isolada, anormal. Isso que eu sinto, isso que você está vivendo hoje, não é incomum. Isso faz parte da própria história da humanidade. Não há nada na condição humana que seja absolutamente incomparável. Em que sentido? Das ações e das próprias experiências humanas. Então, tudo o que eu vivo faz parte da minha humanidade comum. é como muitas vezes nós dizemos assim, seja bem-vindo à condição dos humanos. Esse erro que você acabou de cometer mostra que você é humano. Mostra que por ser humano você tem falhas, você é vulnerável, você é frágil, mas também tem força, tem recurso, tem talento dentro de você. Então, nesse segundo componente que é a nossa humanidade comum, eu reconheço que a vida é imperfeita. e eu também sou imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Leonardo Boff costuma dizer nos seus livros que nós somos seres da incompletude. Ninguém é perfeito, ninguém é completo. Terceiro elemento da autocompaixão, a atenção plena. E isso a gente tem falado aqui no Café Literário. O que é a atenção plena? é você ficar com sentimentos dolorosos como são. Evitar julgamentos, evitar a negação desses sentimentos. Isso constitui a base para uma vida saudável, amigo ouvinte, a ação autocompassiva. Normalmente, nós falamos de amor, caridade, perdão, compaixão em relação ao outro. mas é preciso que eu experiencie a grande tarefa de fazer isso comigo mesmo. É como pensar que eu sou o meu próximo mais próximo de mim mesmo. Será que por isso Jesus falou que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Acreditamos que sim. Então, eu vou dar um exemplo disso. Quando você estiver se sentindo estressado ou detectar algum desconforto emocional procure localizar isso no seu corpo. Esse exercício simples que ao mesmo tempo trabalha o próprio conceito de autocompaixão nos é dado oferecido pela autora do livro Autocompaixão a doutora Christian Neff. Quando você estiver se sentindo estressado ou perceber algum desconforto emocional procure localizar isso no seu corpo. Onde você sente isso com mais intensidade? faça contato com as sensações assim que surgirem no seu corpo e agora diga para você mesmo ou para você mesma bem devagar este é um momento de sofrimento ou outras opções está doendo está machucando isso realmente incomoda é difícil nossa isso realmente incomoda o que que é isso que elemento é esse da autocompaixão a atenção plena a atenção plena é uma das bases como explicamos da autocompaixão dar essa pausa de autocompaixão significa no primeiro momento tomar consciência da dor no momento em que ela surge mas normalmente o que nós fazemos já estou eu sentindo esse estresse claro eu não me cuido eu realmente não tenho jeito eu sou um espírito muito endividado comprometido e aí começamos todo um processo de auto julgamento de autocrítica de autocondenação e comprovadamente isso só aumenta a nossa experiência da dor então o primeiro passo no exercício de autocompaixão é olhar para a dor tomar consciência dela e aceitá-la o segundo passo sobre o qual ela nos fala é pensarmos assim que sofrer faz parte da vida o sofrimento não é uma experiência incomum entre nós isso é nossa humanidade comum sofrer faz parte da vida não é logo eu é também eu de outro modo poderemos dizer outras pessoas se sentem assim eu não estou sozinho todos nós temos nossas lutas nossos desafios então essa pausa de autocompaixão prossegue quando nós reconhecemos a nossa humanidade comum ninguém na sua experiência singular está separado da humanidade isso que eu sinto no plano individual alguém já sentiu alguém está sentindo alguém vai sentir isso é a nossa humanidade comum terceiro elemento da autocompaixão de que nos fala a doutora Christine Neff coloque a sua mão no seu coração onde você estiver sentindo conforto experimentando o calor e o toque suave de suas mãos então diga a você que eu seja gentil comigo ou que eu possa me aceitar como sou que eu possa dar a mim mesmo a compaixão de que necessito que eu possa aprender a me aceitar como sou que eu possa me perdoar que eu seja forte que eu esteja seguro isso é o que é exatamente a capacidade de ser gentil com você mesmo gentil conosco porque treinamos tanto a gentileza com o vizinho com as vezes um estranho na rua que nos pede informação certamente você já fez isso amigo ouvinte então essa gentileza nós temos que também voltar voltá-la para nós mesmos nesse momento de estresse de dor de desconforto de sofrimento possamos primeiro reconhecer isso e localizar no corpo e dizer realmente isso dói é difícil lidar com isso é duro segundo passo a nossa humanidade comum mas isso faz parte da vida outras pessoas se sentem assim eu não estou sozinho cada um de nós tem os seus desafios terceira etapa que eu seja gentil comigo que eu possa me aceitar me perdoar compreender o que eu estou vivendo que eu seja forte que eu esteja seguro amigos esse tema então fica aqui colocado como uma reflexão para cada um de nós como temos lidado conosco como temos enfrentado os momentos difíceis os nossos equívocos os nossos erros nossas faltas nossas limitações e tantas outras situações que nos desafiam internamente eu gosto de citar um ensinamento que está nas páginas do novo testamento mas exatamente na primeira epístola de João no capítulo 3 no versículo 20 é de uma beleza muito grande aliás como o texto de João cheio de carinho cheio de acolhimento cheio de afeto ele diz sabendo que se o nosso coração nos condena maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas amigo ouvinte qualquer proposta de espiritualidade tem que estar baseada nisso se o nosso coração nos condena e nos condena pelo medo pelo arrependimento pelo remorso e tantos outros quadros emocionais que nos congelam a própria vida quando nós vivemos isso é o momento de nós lembrarmos no contexto espiritual que Deus é maior do que tudo isso é maior do que o nosso coração é maior do que a nossa culpa coração aqui vai englobar todos os processos e fenômenos emocionais Deus que é maior do que o nosso coração conhece todas as coisas e não nos condena por isso nós podemos desenvolver ações mais autocompassivas para darmos mais qualidade a nossa vida amigo ouvinte aqui nos despedimos encerramos o nosso programa desejando a você muita paz segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Rádio Rádio Rádio